Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo do ótimo. Hoje eu vou falar quando a Netflix irá exibir a terceira temporada de The Flash no catálogo dela. Porque eu recebo muitas, muitas, vai por mim, muitas perguntas de quando a Netflix vai lançar a terceira temporada de The Flash. Então, eu em vez de ficar comentando, eu comentava, falava assim, não, vai lançar em tal dia, sabe, então é só esperar. Eu até no mesmo vídeo lá que eu falei onde assistir a terceira temporada, eu ainda falei quando iria lançar, mas pode ser que as pessoas não entenderam muito bem. Então, eu resolvi fazer um vídeo separado somente sobre isso, para comentar quando vai chegar. Então, let's bora! Então, vamos lá. Primeiramente, o que vocês têm que saber é que a Netflix fechou um acordo com a CW para transmitir as suas séries nos Estados Unidos. Calma, nos Estados Unidos. Vamos por um pouco lá. A Netflix confirmou o acordo com a emissora CW nos Estados Unidos, reduzindo significativamente o tempo para a entrada das séries no catálogo, em até oito dias após a exibição do final da temporada na televisão, afirma o site Viart. A proposta inclui títulos como Supernatural, The Sand, Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl. E até mesmo programas inéditos como Live Day, Frequency e No Tomorrow. Vale ressaltar também que tais mudanças não se aplicam aos catálogos brasileiros. Afinal, no país, a CW transmite suas séries originais pelo canal Pago Warner. Então, assim, vamos entender aí. A CW, que é a emissora que transmite Flash, transmite Arrow, transmite Legends of Tomorrow, lá nos Estados Unidos, elas fizeram um acordo com a Netflix para reduzir o tempo para as séries entrarem. Ou seja, depois do final de Flash, que seria por volta de julho, julho, é, agosto, por aí. Quando acabasse Flash, oito dias depois, entraria no catálogo da Netflix para você assistir a terceira temporada completa. Entendeu? Então, isso é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem transmite Flash, Arrow e Legends of Tomorrow é a Warner, Warner Bros. Warner Channel, na verdade. É, e a Netflix ainda não fechou um acordo com eles. Ou seja, nossa, é, só o povo americano que vai ter oito dias depois no catálogo da Netflix. Os brasileiros ainda não volteiam por causa que a Netflix não fechou um acordo com a Warner. Então, eu não sei quando vai ter a terceira temporada de Flash aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, é oito dias após o término da série. Então, lá para agosto, final de agosto, já está chegando na Netflix. Agora, o, aqui no Brasil, seria lá para setembro ou outubro de 2017. É por isso que antes, há um tempinho atrás, eu falei onde vocês poderiam assistir a terceira temporada de Flash. Eu dei lá a dica para vocês. É, e depois eu vi que aquilo estava meio desatualizado. Então, eu ainda fiz outra lista, é, outra dica, né, falando de onde você assistir não só a série, não só a série Flash, né, mas filmes também, outras séries. E como baixar também. É por isso que eu dei essa dica. Lá você consegue assistir dublado, consegue assistir legendado. É só você ir lá e conferir, porque lá, o site que eu dei, os dois sites que eu dei, foi, foi muito bom, as pessoas estão gostando de ir lá. E assim, as pessoas estão assistindo mais Flash, por causa que tem esses sites, né. E, assim, eu acho melhor vocês assistirem lá, porque... Ou, se não, assistam na Warner Channel, ok? A Warner Channel, ela transmite toda, acho que é toda quinta-feira. Toda quinta-feira, às 10 da noite, um episódio novo de Flash. É, agora deu a pausa, né, deu a pausa para o final de ano. Mas depois está voltando, eles sempre transmitem. É, o Arrow, eu acho que eles transmitem quarta-feira, se eu não me engano. Mas eu já vi, já... A primeira vez que eu vi Flash, eu vi na Warner, mas eu não gostei muito, né. Então, eu fui ver pelos sites. Aí eu comecei a ver pelos sites, e é melhor. É melhor eu ver pelos sites também, por causa que nos sites tem o legendado. E o legendado dos sites, é... Vem uns dois episódios à frente. Ou seja, o legendado está no episódio 7. Na TV vai estar no episódio 5 ainda, entendeu? Então, você pode receber alguns spoilers, algumas mortes. Então, por isso que eu recomendo vocês a verem nos sites que eu recomendei em um vídeo anterior. Então, isso aí, pessoal. Esse vídeo foi só uns seis minutos, só para... Sabe, para vocês terem uma ideia de quando vai chegar a Netflix, né. Que nem mesmo você responder. Mas, vai ser lá para setembro, outubro, né. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. E se você gostou e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Eu quero abraçar todos os reis e... Falou!